O conceito da Vila Olímpica é um espaço para atender a comunidade, desde a criança, terceira idade também, e vários tipos de deficiência. A gente tem uma visão de oferecer o esporte educativo, o esporte recreativo e o esporte também de performance. A gente monta um time, joga todo mundo junto, unido, então. A gente toca a bola para o outro, o moleque, aí para ali também toca o moleque também e o moleque chuta para o gol. Uma pessoa de fora chega e olha, nem sempre consegue identificar quem é PCD e quem não é PCD. Me surpreendem, eu acho que a palavra é essa, eu ainda me surpreendo dentro da minha profissão. É bom ver os deficiências se superando aqui, né, porque a gente vai aprendendo um com o outro, sim. Legenda Adriana Zanotto